Desde 2012, olha que legal, o trabalho entre a Fundação Fritz Miller e o Rotary Club, Blumenau, Garcia, faz a diferença na vida de muita gente que necessita de uma cadeira de rodas por meio da campanha chamada Lacre Solidário. E hoje, agora há pouquinho, inclusive, foi dia de celebrar a entrega das cadeiras para mais de 30 entidades e instituições beneficiadas. Reportagem completa aqui, ó, agora no BG. Balança aí pra mim. A cerimônia aconteceu na sede da Fundação Fritz Miller em Blumenau. Em 2023, foram arrecadadas mais de duas toneladas e meia de alumínio retirados dos lacres das latas de bebidas. A ação resultou na compra de 35 cadeiras de rodas que vão beneficiar pessoas com deficiência ou com locomoção limitada e entidades assistenciais. Realmente é uma campanha muito importante pra gente. ela atua em duas áreas muito fortes do Rotary, que são na parte de meio ambiente, então onde a gente consegue dar uma destinação correta pros lacres, e na parte social, que com o valor arrecadado a gente direciona esses recursos pra compra de cadeira de rodas ajudando as pessoas que têm necessidade. Em Blumenau, a campanha Lacre Solidário começou em 2012 e até agora já arrecadou cerca de 40 toneladas de lacres que são vendidos e tem o valor revertido para a compra de cadeiras de rodas. Além de realizar a entrega, o evento também foi marcado pelo lançamento oficial da campanha de 2024. Hoje é o evento onde a gente conclui a edição 2023 e lança a campanha 2024. Ela, na verdade, é uma campanha permanente, então os lacres estão permanentemente sendo arrecadados, coletados. Mais uma vez por ano a gente faz o fechamento e hoje realmente é um dia muito especial, apresentando aí o novo mote da campanha. A iniciativa conta novamente com os tótens itinerantes, que periodicamente podem ser disponibilizados em empresas, escolas ou então entidades que estejam dispostas a participar da campanha. Quem recebe uma cadeira de rodas entende a importância dessa campanha tanto no viés solidário quanto no da sustentabilidade. Porque a cadeira de rodas muitas pessoas precisam, necessitam, e além da sustentabilidade que envolve todo esse projeto.